A curiosidade pode levar à busca do conhecimento. Na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, todas as áreas podem ser exploradas. Na feira, você pode conhecer, por exemplo, a diferença entre os órgãos internos de um homem e de um animal, ou saber mais do que deseja ser no futuro. Mais de mil cidades brasileiras estão participando da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, uma oportunidade de divulgar trabalhos desenvolvidos por institutos de pesquisa e despertar no público a curiosidade pelo conhecimento. A abertura oficial do evento ocorreu nesta terça-feira em Brasília. Eu estou convencido de que educação, ciência e tecnologia são os instrumentos decisivos para um projeto de desenvolvimento social que seja capaz de combinar não só o crescimento, como a redução das desigualdades regionais, a redução das desigualdades sociais, a promoção da sustentabilidade e o melhor posicionamento do Brasil no contexto da ordem global para a construção de uma humanidade mais rica, mas, antes de tudo, mais pacífica e mais solidária. Só aqui no Distrito Federal, mais de 1.300 atividades estão previstas para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. 56 instituições estão participando. Uma delas é a Fundação Oswaldo Cruz, que propõe um passeio pelo corpo humano. Os monitores da Fiocruz mostram às crianças a localização de órgãos e algumas diferenças entre o organismo humano e dos animais. Tudo com muita brincadeira. A gente viu o cérebro, como é que faz o corpo, e ali a gente viu o coração da galinha e o cérebro. Aqui a gente mexe com o corpo, a gente vê o que tem dentro, né? Aí, não gostei. Aprende que não sabia. Ah? Aprende que não sabia. Para o pai de Ana e André, a feira é uma oportunidade de ensinar os filhos a gostar de ciência. E eles aprendem mais, se interessam mais pela ciência, que às vezes eles podem achar chato, né? Mas quando eles vêm à feira, eles acham muito divertido. Eles brincam aqui e isso a gente acaba ensinando mais. E que tal entrar em um nariz? Para alguns, seria um convite, digamos, diferente. Mas para o Pedro Henrique, que quer ser médico, é mais uma oportunidade de ter contato com a ciência. E aí, Pedro, o que você achou da experiência? Achei bem legal, simula bastante como é que é o nosso nariz por dentro. Tinha os pelos meio molhados, aí no início dá um pouquinho de medo, mas depois quando você entra, você acaba gostando. E na parede do nariz tem um pouquinho de gel, simulando o meleca. Bem legal.